Pitbull tá solto! Pitbull tá solto! Pitbull tá solto! Pitbull tá solto! Vem cá, Pitbull! Está começando mais um quadro de desafios aqui no canal. O quadro Você é o Chefe, o quadro onde você manda. E sem muita enrolação, galera, já vai me seguindo lá no Instagram que tá aparecendo aqui na tela, arroba eduprimitivo, beleza? E eu já quero pedir pra vocês o like. O like é muito importante e vamos bater uma meta. Tem 35 mil likes pra você bater. Eu falei 33 porque eu não estudei. Então é 35 mil likes, beleza? Vamos ao primeiro desafio enviado pelo Thiago Pereira. Ele pediu o seguinte, Edu, deixa mulheres no vácuo novamente. Então já vou aproveitar e vou chamar meu amigo Rogério que tava aqui de bobeira. Vamos fazer esse vídeo, Rogério? Vamos, claro. Vamos deixar a mulherada no vácuo? Tá de bobeira? Tava de bobeira, né? Só pegou o 9 Iguaçu Central e veio pra cá, né? Então, galera, já vai metralhando o like e solta a vinheta, editor. Nossa, hein, que pacotão maneiro, hein? Que pacotão maneiro, hein, cara? Será que cabe aí? Será que cabe aí, mano? Será que cabe aí? Cabe tudo aí? Calma, mano. Só o pacote aqui, cara. O tamanho do maluco aí também, mano. É só o pacote aqui, mano. Será que cabe? Poxa, eu bebi a mãe agora. Deixa eu te falar. Eu tô olhando de longe. Que tesão vindo, hein? Que tesão maneiro vindo, hein? Por quê? Que isso, tá maluco, cara? Que tesão maneiro, mano? Tá louco? Que tesão aqui, mano? Que tesão aqui, mano? Que tesão só, pô? Ah, tá de sacada. Tesão maneiro, pô? Só isso aqui, velho. Tesão? Não é um tesão? Tá errado? Tem alguma coisa errada? Ou isso é um pê? Nossa, eu tô olhando de longe. Que tesão, hein? Que tesão maravilhoso, hein? Que tesão, hein? O quê? Tesão, mano, só. Ah, não posso ficar com tesão, não? É proibido ficar com tesão, não? Por quê? Só ficar com tesão aqui, mano. Tesão, velho. Só que eu tô, pô. Tesão maravilhoso aqui. Aí, mano. Aí, tu não quer deixar eu ficar com tesão, não? Aí, só o tesão. Isso aqui não é o tesão, não? Tesão, gente. Aí, é o tesão, é. Deixa eu te falar, hein? Que pacotão grandão, hein? Que pacotão grandão, hein? Será que cabe tudo aí dentro? Hã? Tá doido, cara. Não, só vendo aqui se cabe tudo nesse pacotão aqui, mano. Cabe no pacote. Por quê? Aqui, no pacote. É, por quê, mano? O pacotão grandão aqui, ué? Não posso ver aqui, não? Aqui, ó. Pacotão grandão aqui, ó. Será que cabe? Será que cabe aqui dentro? Cabe não, mano? Debeleza. Tô bem. Nossa, hein? Tá vindo um tesão na minha direção. Que tesão. Olha só que tesão. Que tesão, ó. Que tesão delicioso, ó. Que tesão não tesão aqui mesmo. Tesão maravilhoso isso aqui, ó. Que tesão grandão, né? Que tesão gostoso, velho. Tesão maneiro. Pô, sabe o que significa esse T? Não. Absolutamente nada. Pô, sabe o que significa esse T? É, te peguei. Te peguei. Significa isso, a câmera ali filmando ali. A câmera ali, ó. Só isso. Olha o cara da cana. Olha o cara da cana. Tamo junto, mano. Aí, nossa, hein? Que tesão, hein? Que tesão maravilhoso. Vai botar no Face, não. 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 Pô, puta, essa parada. Que viste direto, mano. Não, mas a gente tem que botar que eu descobri também. Tá aí, descobriu, viu? A gente tem que botar a gente se ferrando também. Pode colocar? Boa, boa. Pode. Qual teu nome? Qual teu nome? Michel, Michel. E o teu? E o teu? Prazer. Pode colocar lá? Pode colocar. Tá bom, então. Mas maneiro foi aquela bicicleta. Galera, gostaram desse primeiro desafio? Então já metralhe o like aqui. Vamos ajudar a bater a meta de 35 mil likes. E sem muita enrolação, o Zozote Guasfano pediu o seguinte. Edu, bota no ar o vídeo do Assaltante Gay novamente. Então, Zozote, eu vou colocar pra você. Já solta o vídeo aí. Ai, mano, vai passando aí. Vai passando aí, mano. Vai passando aí, mano. Vai passando aí, mano. Vai passando aí, mano. Vai passando o quê, cara? Vai passando, mano. Vai passando, só passa e fica tranquilo. Vai passando e fica tranquilo. Passa pra mim, mano. Passa pra mim, mano. Passa pra mim, mano. Não chama atenção, pô. Copacabana é cheio de câmera. Vai jogar no chão, vai o quê? Vai me bater, mano? Tá, porra. Tá vir assim do nada? Não, vai sujar tua mochila no chão, mano. Passa pra mim, então. Passa o quê, cara? Passa pra mim a dica pra eu ficar com shape linda assim, boba, pô. Ah, uma hora dessa, mano. Uma hora dessa. O quê, boba? Quando chega assim nas pessoas assim, passa a passa. Só quero malhar, boba. Malhar, porra. Me dá uma dica pra eu ficar malhado assim, velho. Pô, corre na praia, porra. Pô, mas corre na praia. Tô pedindo pra você. Você tem um segredo. Só correr na praia? Pô, faz isso, mano. O que eu devo fazer mais? Fala pra mim. Faz o quê, mano? O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz de errado? Caralho, tem uma aluna. Por quê? O que eu fiz de errado? Mas o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Me fala. Chegou muito rude. Tinha que, pô, chegar mais calma. Mas ninguém dá atenção. Ninguém dá dica, pô. Assim vindo por trás, mexendo no celular, falando passa, fica difícil. Pessoa que fosse o quê, mano? Assalta o que é puro, mano. Não, é só passar a dica pra ficar com shape bonita. Eu tô cansado disso aqui, mano. Ai, meu rei. Meu rei, trocar uma ideia contigo aí, rapidinho. Trocar uma ideia na moral contigo aí. Não chama só a atenção, não. Não chama a atenção, tá ligado? O que tá falando aqui já, não tá? Não. Não tá ainda, não? Não, tô ligado. Mas eu vou ter que puxar a peça pra ficar ligado? Que peça. Vai me passando aí toda a parada aí, mano. Passando o quê? Vai me passando a parada aí. Passando o quê? Essa parada aí, mano. Passa que parada? Essa parada aqui, mano. Que parada? Essa parada aqui. Tá maluco. Me dá me passando aqui, mano. Vai me passando a parada aqui pra ficar tranquilo. Não tem nada aqui. Vai ficar tranquilo. Vai ficar tranquilo mesmo. Tá maluco é isso? Vai passando. Tá achando que é assim, não? Vai passando aqui a dica pra ficar bonita aqui, mano. Eu quero uma dica pra ficar com a pele bonita, sabia? Tá maluco. Só pra ficar com a pele bonita. Só pra ficar com a pele bonita, por favor. Só pra ficar com a pele bonita. Vem cá. Ai, mano. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Vai passando aí o celular. Porra toda aí. Vai passando aí tudo aí. Sim, qual foi, mano? Qual foi e por quê, mano? Qual foi e por quê? Vai passando tudo aí. Vai passando aí. Vai passando a parada toda aí. Vai passando tudo aí, mano. Vai passando pra gente não se estressar, mano. Vai passando. Não faz ou puxar a parada não, mano. Não, vai puxar o quê? Vai passando. Não faz ou puxar não. Vai puxar o quê? Vai puxar o quê? Quer ver eu puxar? Vai passando aí você primeiro aí. Vai passando você primeiro aí. Vai passando essa dica pra eu ficar com o braço lindo assim igual o teu, boba. Vai passando. Passa pra mim. Passa. O que? Só passando a dica. Pra eu ficar com o braço malhado assim igual tu. Vai. Passa só. Quero andar sem camisa na rua. O que eu devo fazer? Hein? O que eu devo fazer? Passa aí pra mim, velho, a dica. Pra eu ficar com o braço assim. Só tirar a camisa, vai. Não, eu quero ficar com o braço foda. É só tirar a merda que vai dar aqui, ó. Não dá, mano, pra ficar assim, velho. Me dá umas dicas aí, boba. Hein? Fala pra mim, fala. Dá uma dica, mencinha. Malhar aquela... É só dar uma malhada. Dar uma malhada, fazer mais o quê? Dar uma malhada, comer bem. Pegar um esmero aí, mano. Pegar um esmero. Pegar um esmero. Largar a comida, fast food, essas paradas todas, né? Largar essas paradas todas também. Mas no início, esse maluco ficou bolado, não, comigo. Por que ficou bolado? Tá maluco? Ficou bolado, não, pô. Não chegasse indo nada. Mas sabe o que aconteceu aqui, não sabe? Ali, ó. Uma câmera ali, uma ali. E outra aqui, outra ali, olha lá. Câmera escondida ali, olha lá. Ai, meu camarada, trocar uma ideia contigo aí. Para aqui. Para aqui, para aqui, para aqui comigo. Trocar uma ideia contigo. Na moral, não chama a atenção, não. Não chama, não. Não guarda o celular, não, mano. Tá ligado o que tá acontecendo aqui, não tá? Tá ligadaço já, não tá? O que tá acontecendo? Não sabe ainda, não, mano. Pode me ir passando. Pode me ir passando, mano. Peraí, cara, o celular? Pode me ir passando, mano. Pode me ir passando, mano. Pode me ir passando aqui, pode me ir passando aqui. Não, pode me ir passando aqui, mano. Toma o que, cara? Eu tô falando, pode me ir passando a dica aqui. Não, só uma dica aqui para eu ficar bonito e sarado igual você, que eu adorei o seu shape. Porra, 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 mano. Por que, por que? Só uma dica, mano. Uma dica boba. Uma dica boba, só. Olha, neguinho, vamos parar com isso aí, cara. Só uma dica, mano. Viadas do caralho. Qual foi, irmão? Uma dica boba. Só uma dica boba. Me dá uma diquinha boba só. Só uma dica boba. Não, para eu ficar com o corpo sarado assim que eu tô tentando emagrecer e te achei lindo. Me dá uma dica. Vem cá, mano. Vem cá, eu vou te seguir, então. Então, vou caminhar contigo e vou perder uns quilos. Ai, mano, passa aí, passa aí, mano. Passa aí, passa aí, passa aí, mano. Passa aí a parada aí. Passa aí, passa aí. Passa aí, passa aí, mano. Passa aí, velho. Passa aí. Só passar. Passa aí. Passa a dica. Para eu ficar cheiroso igual você. Só para ficar cheirosinho, pô. Só uma dica para eu ficar cheiroso, sério. Só para ficar cheiroso, pô. Passa essa dica aí. Só uma dica para eu ficar cheiroso e gostoso. Só tomar um banho. Ah, é? Só tomar um banho? Não tem outra dica, não? Não, só tomar um banho. Só ver de novo. Rapidinho, só ver. Deixa eu ver aqui. Pera aí, vem cá. Nossa, que cheiroso. Me dá essa dica. Vem cá, me dá essa dica para eu ficar cheirosinho. Vem cá, vem cá. Vai lá na panha lá, dá um mergulho lá. Deixa eu te explicar aqui o negócio. Deixa eu te explicar aqui o negócio aqui, ó. Vai passando essa dica aí para ficar com esse shape bonito, vai. Então, sem muita enrolação, vamos para o terceiro desafio que o meu amigo, diretamente do Nordeste, Ítalo do canal, está gravando, pediu para eu fazer o seguinte. Edu, faz o óleo Pitbull em Copacabana. Então, Ítalo, essa é para você. Solta aí, mas antes de tudo, metralha o like, irmão. Pode soltar. Pitbull está solto! Pitbull está solto! Pitbull! Pitbull está solto! Vem cá, Pitbull! Vem cá, Pitbull! Quanto tempo, Pitbull! Eu estava preso, mano. Caramba, Pitbull. Pitbull estava preso, cara. O que foi? O Pitbull estava preso aqui, o Pitbull, comemorando. Vem cá, ó. Pensão, pô. Pensão alimentícia, conseguiu um advogado bom. A dez corpos. Pitbull está solto! Pitbull está solto! Pitbull! Pitbull está solto! Vem cá, Pitbull! Vem cá, Pitbull! Corre, Pitbull! Corre, que a gente vai chegar atrasado, Pitbull! Corre, Pitbull! Pitbull está solto! Pitbull está solto! Pitbull está solto! Pitbull está solto! Vem cá, Pitbull! Vem cá, Pitbull! Quanto tempo! Tava preso, Pitbull! Porra, o que houve? Pensão! Pitbull! 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 Quanto tempo, Pitbull! Quanto tempo eu não te vejo, cara. Como é que você tá? Tô bem, cara. Tô bem engordado aí. Quanto tempo eu não te vejo, cara. Você tá bem mesmo? Não tá bem, não. Fala pra ele vir pra cá. O cara foi pra lá com o canal. Pitbull tá solto! Pitbull tá solto! Pitbull, mano! Pitbull, tá solto! Vamo Pitbull! Vamo Pitbull! Vamo Pitbull! Vamo lá Pitbull! O Pitbull tá solto aqui, mano. É o Pitbull aqui, mano. É o Pitbull só, mano. Pessoa que fosse o quê, mano? Pessoa que fosse o Pitbull mesmo? Não sei lá, Pitbull tá maluco. Pitbull é ele aqui, meu amigo. Tava preso. Chinchila, pô. Enfim, chegamos a mais um final do quadro Você é o Chefe. Se você gosta desse novo formato de um vídeo bem grandão, que eu sei que você gosta de um bem grandão, já deixa aqui nos comentários. Eu curto bem grandão. E não se esqueça, galera. Vamos bater essa meta de 35 mil likes, beleza? É só clicar aqui no like, compartilhar esse vídeo pra geral e se inscrever no canal. e também seguir o Instagram arroba eduprimitivo e arroba. Vem cá, Rogério. Vem pra cá, Rogério. Arroba Rogério Barro. Tá aqui no primeiro link da descrição. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo. Do LP, do Rogério, todo mundo que colaborou pra esse vídeo sair, vai tá aqui embaixo, não é não?